É isso aí rapaziada, fazendo entrega aí no sol hoje 42 graus, é ou não é Claudio Ivano? Fala aí pro pessoal aí no sol hoje, como é que tá? Ô Claudio Ivano, fala aí pro pessoal aí como é que o sol tá hoje? Peraí, como é que tá aí? Agora tá 39 graus, mas a distância não tá... Aí diminuiu agora, diminuiu agora rapaziada, agora tá 39 graus, mas... Mas, mas uma, é, mais cedo tava 42 graus, ou seja, Uma e meia da tarde, tava 42 graus e agora tá 39 graus, mas a acessação térmica é de 45 graus, cara, por causa do asfalto, entendeu? Que corre aí, e... Quando você anda assim no asfalto, a temperatura sobe e aquele vapor quente bate no seu rosto, entendeu? Aí fica complicado a gente andar na rua. Mas é isso aí, a gente tem que manter as entregas aí e bater a meta, né Claudio Ivano? É, e aquilo também, né galera? Vamos dizer, se você bater a sua meta de ar, ele não precisa mais, Já que, vamos dizer, ninguém tá incentivando a empresa onde a gente trabalha, Para que nós trabalhamos, né? Uhum. Isso aí, falou tudo aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Os oelos aí que são obrigados aí a ficar nesse sol quente aí. Entendeu? É, isso aí, isso aí não marca o horário pra trabalhar. É, isso aí é verdade. Eita, peixe, velho. Peixe é o cara, rapaz. Oh, esse maconha, velho, atrapalhando a gente, cara. Não é pra subir nem a pé, é pra subir de avião. Aqui é lugar pra subir de avião, pô. Esse aí é o tabletezinho. Aí, ó. Essa é a fogueirinha. Fogueirinha da paz. É isso aí, rapaziada. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí. E dar aquele like maravilhoso. Tamo junto. Fui.